Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Professor Marcones novamente e hoje na nossa terceira aula desse bloco nós vamos continuar falando sobre as operações com os polinômios. Na aula passada nós falamos sobre multiplicação tanto entre um monômio por um polinômio quanto entre polinômios. Hoje nós vamos falar sobre divisão de polinômios. Na verdade a gente vai ser um pouco mais simples, divisão de monômios. E novamente eu quero relembrar com vocês uma propriedade interessante lá das nossas potências que nós vamos utilizar o tempo inteiro. Então veja, na nossa tela nós temos essa propriedade aí, propriedade da divisão de potência de mesma base. O que ela diz? Para dividir potências de mesma base, conservamos a base e subtraímos os expoentes. Se vocês lembrarem bem, na aula passada nós falamos sobre a multiplicação de potências de mesma base. E lá a gente conservava a base e somava os expoentes. Na divisão, qual é a diferença? Em vez de somar, eu subtraio. Só isso, pessoal. Super tranquilo. Então se você já aprendeu a multiplicação de potência de mesma base, a divisão vai ser fichinha. Conserva a base e subtrai os expoentes. Nós temos aqui dois exemplos também bem interessantes para a gente ver. No exemplo A, eu tenho aí a divisão entre duas potências. Dois elevado à quinta, dividido por dois elevado ao cubo. São duas potências que estão sendo divididas uma pela outra e as bases são idênticas. O dois. O que a propriedade diz? Conserva a base e subtrai os expoentes. Ou seja, conserva o dois e eu faço cinco menos três. Cinco menos três, dois elevado ao quadrado. Pessoal, só isso. Suave. O segundo exemplo, nós temos aí uma letra agora. Observem que a nossa potência, em vez de a base ser um número, é uma letra. O X. Então eu tenho X elevado à quarta, dividido por X elevado à sexta. Aí você pensa, meu Deus, professor, eu não vou entender nada. Calma. Respira, porque vai dar tudo certo. É só lembrar da propriedade. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então vejam. Quem é a nossa base? A base é o X. Eu vou conservá-lo ali, quietinho, no lugarzinho dele. E vou subtrair os nossos expoentes. Quatro menos seis. E agora eu quero retomar com vocês aquele conceito da dívida. Eu tenho quatro e eu devo seis. Pessoal, é lógico. Se eu tenho quatro e eu devo seis, eu paguei minha dívida, mas eu continuei devendo. Ou seja, o meu expoente vai ser o número negativo. Que número é esse? O tanto que eu estou devendo. Ou seja, dois. Então o resultado dessa divisão de potências vai ser X elevado a menos dois. Professor, posso ter um expoente negativo? Claro. Posso ter tanto negativo quanto positivo. Tranquilo até aí. Pessoal, então revisada essa propriedade importante, nós vamos passar para outro conceito. O conceito agora é de divisão de polinômios. Na nossa tela ainda a gente tem o seguinte. Divisão de monômios. O que a gente tem aí? Para dividir um monômio por outro, dividimos coeficientes entre si e partes literais entre si. Pessoal, a todo momento nós vamos associar a divisão de monômios com o que nós vimos na aula passada. Só que agora pensando sempre na ideia de divisão. Então eu vou dividir coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Lembrando que a gente não vai trabalhar, por enquanto, a divisão de polinômio por polinômio. Esse vai ser um conteúdo que vai vir num outro momento. Então pessoal, feita aí essa definição de uma divisão de um monômio por outro monômio, eu trouxe para vocês alguns exemplos interessantes aqui no nosso quadro. Vejam só. Eu tenho o seguinte, no nosso exemplo A, divida o monômio 15x elevado ao quadrado pelo monômio 3x elevado ao quadrado. Pessoal, é basicamente o mesmo procedimento que a gente viu lá na multiplicação, só que agora eu vou trocar a multiplicação pela divisão. Então eu divido coeficiente com coeficiente e depois eu divido parte literal por parte literal. Olha o que vai acontecer. Eu vou fazer então 15 dividido por 3. 15 dividido por 3, 5. Tranquilo até aí. E agora eu vou dividir parte literal com parte literal. E aí eu vou ter que relembrar da minha propriedade que eu acabei de apresentar para vocês. divisão de potência de mesma base. Você vai conservar a base que é o nosso x. Vou deixar ele quietinho. E subtrair os expoentes. Quem são os nossos expoentes? 2 menos 2. Eu vou fazer passo a passo para que vocês compreendam essa parte aqui. Olha o que vai acontecer então. Eu vou ter 5x elevado a 0. E aí nós já vimos também que x elevado a 0 ele não precisa aparecer porque é 1. Ou seja, eu vou ter aqui 5. Esse é o resultado da nossa divisão. Tranquilo até aí? Vamos para o nosso exemplo B. Olha o que eu tenho aqui. Aí vocês vão dizer, meu Deus professor, que coisa estranha. Não se preocupem. Aqui a gente continua tendo uma divisão. Só que agora ela está apresentada na forma de uma fração. E nós já sabemos que uma fração é uma divisão entre o numerador e o denominador. Ou seja, o número de cima dividido pelo número de baixo. Como que nós vamos fazer? Coeficiente dividido por coeficiente. Parte literal dividido por parte literal. E aí eu vou lembrar o seguinte. Olha só. Eu tenho então 20 que vai ser dividido pelo 5. Porque são os coeficientes desses dois monômetros. 20 dividido por 5, pessoal, vai dar então 4. 20 dividido por 5 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 5 dá 20. E agora eu vou fazer parte literal com parte literal. Aí vocês perguntam, professor, mas tem aí um monte de letra. Calma. Aqui eu tenho um X e um Y. Então eu vou trabalhar X com X e Y com Y. O que é que vai acontecer então? Eu vou conservar a minha base, no primeiro caso, que é o X. E vou fazer expoente menos expoente. Ou seja, o de cima nessa ordem. O de cima menos o de baixo. 2 menos 2, que vai dar X elevado a 0. Ah, Bracel, mas não precisa aparecer. Calma. Vamos continuar com ele aí para que a gente não se confunda. Agora eu vou para a minha segunda variável, que é o Y. Eu conservo o Y e subtraio os expoentes, sempre na ordem. O de cima menos o de baixo. 5 menos 3, eu tenho 2. Então o resultado dessa divisão aqui vai ser 4X elevado a 0 e Y elevado ao quadrado. Pergunta, X elevado a 0 precisa aparecer? Claro que não. Então eu vou deixar no final 4Y elevado ao quadrado. Esse daí é o resultado da nossa divisão desses dois monômios. Agora, nós vamos estender esse conceito para polinômios dividido por monômios. E a gente vai voltar para a tela para nós verificarmos como que isso acontece, pessoal. Funciona da seguinte forma. Divisão de polinômio por um monômio. Eu tenho o seguinte. Efetuamos a divisão de um polinômio por um monômio, não nulo, fazendo a divisão de cada termo do polinômio pelo monômio. Professor, eu não entendi nada. Tá, deixa eu traduzir então. Você vai pegar cada termo do seu polinômio individualmente e dividir pelo monômio. É só isso. Nós já fizemos isso lá na multiplicação. Eu multiplicava cada termo do meu monômio por termos do meu polinômio. É isso. Tá? Então, tranquilo, sem preocupação. Eu trouxe mais dois exemplos para nós verificarmos aqui esse detalhe. Olha só. No nosso quadro, nós temos aqui o exemplo C. Vejam. Eu quero dividir o meu polinômio. Olha que polinômio enorme, né? 9x elevado à quinta mais 21x elevado à quarta mais 12x elevado ao cubo. Pessoal, só relembrando, se eu perguntasse para vocês qual é o grau desse polinômio, vocês saberiam me dizer? Olha que isso a gente viu lá nas aulas anteriores quando nós definimos o que era um polinômio. Só lembrando que o grau vai ser dado pelo maior expoente. No caso, cinco. Então, esse é um polinômio de quinto grau. E eu vou fazer a divisão desse polinômio. 9x elevado à quinta mais 21x elevado à quarta mais 12x elevado ao cubo por um monômio. O nosso monômio é um monômio de terceiro grau. 3x elevado ao cubo. Então, eu vou reescrever isso daqui na forma de uma divisão para que fique bem bonitinho. E agora, vejam só, pessoal. É o mesmo procedimento. Você vai dividir cada termo do polinômio pelo monômio. Olha o que vai acontecer. Você vai dividir primeiro 9x elevado à quinta por 3x elevado ao cubo. E aí você procede como se estivesse dividindo um monômio por outro monômio. Divide coeficiente por coeficiente, parte literal por parte literal. E vai ficar assim. 9 dividido por 3. Coeficiente dividido por coeficiente. 9 dividido por 3. 3. Tranquilo até aí. Então, eu passo agora para a parte literal. X elevado à quinta dividido por x elevado ao cubo. Como é que faz mesmo? É só lembrar da propriedade. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base. Nossa base é o x, 5 menos 3. Conserva e subtrai. 5 menos 3, eu tenho 2. Feito isso, você já fez a primeira divisão. E agora você vai passar para o segundo termo. Ou seja, 21x elevado à quarta, dividido por 3x elevado ao cubo. E vai proceder da mesma forma. Você vai dividir coeficiente por coeficiente. Parte literal por parte literal. Ou seja, 21 dividido por 3, que vai dar... Observem outro detalhe. Mais dividido por mais. Aqui não apareceu o sinal. Eu entendo, então, que tem mais. Mais dividido por mais. Sinais iguais e o resultado positivo. 21 dividido por 3, 7. Por quê? Porque 7 vezes 3, 21. Dividi os coeficientes. Partes literais, então. Conserva a minha base, que continua sendo x. E vou fazer expoente menos expoente. Ou seja, 4 menos 3, que dá 1. O 1 precisa aparecer? Não. Então, deixa dessa forma. Ou seja, 21x elevado à quarta, dividido por 3x elevado ao cubo, é 7x. Tranquilo. E agora, eu vou passar, então, para o nosso terceiro e último termo. O nosso terceiro e último termo é 12x elevado ao cubo, que vai ser dividido pelo 3x elevado ao cubo. E o procedimento é o mesmo. Então, eu vou fazer mais dividido por mais, que vai dar mais. Coeficiente dividido por coeficiente. 12 dividido por 3, eu tenho 4. Parte literal dividido por parte literal. Só que percebam uma coisa. Quando eu fizer 3 menos 3, dá 0. Precisa aparecer? Não. Então, nesse caso, eu vou ter apenas o número real 4. E esse daqui é o resultado da nossa divisão. Tranquilo, não é, pessoal? Nós temos, então, o nosso último exemplo. E na tela, ele aparece o seguinte. Vejam. Sabendo que a área do nosso retângulo, sabendo que a área do retângulo abaixo é representada pelo polinômio 6x elevado ao quadrado mais 10x, qual é o monômio que representa o lado desconhecido? Peraí, professor. Mas na aula passada, você queria que eu encontrasse a área. Agora você está me dando a área. O que é para fazer, então? Percebam uma coisa. Multiplicação e divisão são operações que estão muito interligadas. Então, nós vamos sempre estar com essas coisinhas parecidas. Eu tenho a área e agora eu quero descobrir o lado. Nos exemplos anteriores, eu tinha o lado e queria a área. Então, percebam aí as semelhanças. No quadro, então, eu estou com esse exemplo aí para a gente verificar. Olha só. Eu tenho um retângulo cuja área é 6x ao quadrado mais 10x. E o meu lado, um deles, o lado desse retângulo é 2x. O outro eu não sei e é ele que eu quero descobrir. Mas vejam só. Eu sei que a área do retângulo é dada pela base vezes a altura. Então, o produto entre esses dois números deu 6x ao quadrado mais 10x. O produto entre esses dois polinômios. O que eu faço, então, para desfazer esse processo? Eu uso a operação inversa. Ou seja, se para encontrar a área eu multipliquei os dois polinômios, os dois termos, e encontrei um outro termo, para sair daqui e voltar para cá, eu vou dividir. Entenderam? Então, vejam. Eu vou dividir quem por quem. Eu vou dividir a minha área, que é 6x elevado ao quadrado mais 10x. Lembra dos parênteses. Lembrem, pessoal. Os parênteses são seus amigos. Usem sempre que necessário. Dividido por 2x. Quando eu fizer essa divisão, o resultado vai ser esse outro lado, que eu não conhecia. E aí, mais uma vez, como que eu divido? Olha, eu vou dividir cada termo individualmente. Ou seja, primeiro eu vou fazer 6x elevado ao quadrado dividido por 2x. Coeficiente dividido por coeficiente. Parte literal dividida por parte literal. 6 dividido por 2, eu tenho 3. Parte literal com parte literal. x ao quadrado dividido por x. Que eu entendo que está elevado a 1. A propriedade que nós revimos no início da aula. Conserva a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1, eu tenho 1. Ele precisa aparecer aqui? Não. O 1 fica subentendido. Feito isso, eu vou passar, então, para o nosso segundo termo. Os dois são positivos? Mantenha o sinal de mais. Coeficiente dividido por coeficiente. 10 dividido por 2, eu tenho 5. E, mais uma vez, olha o que vai acontecer aqui. Quando eu fizer parte literal com parte literal, eu vou ter 1 menos 1. 1 menos 1 é 0. x elevado a 0. x elevado a 0 é 1. Ele não precisa aparecer. Então, esse é o resultado. E aqui, pessoal, é a medida desse lado que eu não conhecia. Ou seja, esse valorzinho aqui é 3x mais 5. E aí, eu vou lançar o desafio para vocês. Façam o seguinte, então. Já que quando eu dividir 6x ao quadrado mais 10x por 2x, deu esse resultado, façam o produto. e verifiquem se vai dar a área desse retângulo. Ok, pessoal? Então, vejam. Por hoje é só. Na próxima aula, nós vamos fechar esse bloco de atividades falando sobre potenciação de polinômios. É um conteúdo tranquilíssimo. Eu espero que vocês continuem fazendo as atividades. qualquer dúvida, qualquer questionamento, perguntem para o professor de vocês porque ele vai estar aberto para responder a todas essas perguntas. Até a próxima aula e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho